Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira, a cadeira tem a mesa, que apoia minha cerveja. E a cerveja tem o copo, e o copo a minha mão, e na minha mão não tem mais aliança, não, nunca acabou, eu só fiquei com os cacos dessa relação. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema. Tô no ciclo vicioso, que dá pena. Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira, a cadeira tem a mesa, que apoia minha cerveja. E a cerveja tem o copo, e o copo a minha mão, e na minha mão não tem mais aliança, não, nunca acabou, eu só fiquei com os cacos dessa relação. E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema. Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede, quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra. E é problema puxando o problema. Tô no ciclo vicioso, que dá pena.